Bom dia, quinto ano! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando. Espero também que vocês estejam com bastante energia para começar mais uma semana, que vai ser uma semana muito abençoada para todos nós, tá bom? Na aula de hoje, a Tia Lívia vai fazer uma aula de correção das atividades anteriores que a Tia Lívia ainda não corrigiu, tá? Então, são aí as atividades referentes ao dia 18 de maio e ao dia 25 de maio. Primeiro, eu vou fazer a correção do dia 18, que eu passei as atividades no CEA, da página 66 a 68. E depois, eu vou fazer a correção do dia 25 de maio, que eu enviei um anexo para vocês, né? Uma atividade no caderno sobre as cidades. Além da aula de correção, a Tia Lívia também está enviando algumas atividades para vocês fazerem. Então, é muito importante que vocês leiam a descrição da atividade do Portal Positivo 1, porque lá eu explico passo a passo, né, o que a gente vai fazer na aula do dia. Então, é bem importante, tá? Vamos começar aí, então, a correção. CEA, página 66. Peguem aí o CEA de vocês. Começa aí pela atividade 5. Vocês vão observar o mapa Brasil Político e vão fazer o que se pede abaixo. Então, ó, antes de tudo, sempre lendo o título e a legenda do mapa, para a gente saber se localizar aí, o que está acontecendo, né, o que está representando esse mapa. Então, através da legenda do título, a gente consegue se situar aí, né? Questão A, com o lápis de cor verde, claro, pinte as unidades federativas onde se localizam as capitais brasileiras classificadas como cidades planejadas. Então, ó, vocês vão pintar as unidades federativas onde se localizam essas capitais planejadas, né, essas cidades planejadas. Vamos lá. Quais são as unidades federativas que vocês irão pintar? Ó, Sergipe, Minas Gerais, Roranho, Distrito Federal, né, fica localizado ali na unidade federativa de Goiás, Tocantins, Bahia e Piauí. Então, ó, são essas unidades federativas que vocês irão pintar no mapa com a cor verde clara. B, qual dessas capitais é chamada de capital federal e em que unidade federativa ela se localiza? Então, né, a capital federal do nosso país, né, se chama Brasília, já fizemos atividades relacionadas à Brasília, vocês também fizeram uma atividade avaliativa, né, explicando sobre a construção dessa cidade e ela está localizada no estado, né, na unidade federativa de Goiás e não deslocaliza o Distrito Federal, tá bom? Agora, virando aí na página 67, a gente vai continuar as correções, tá bom? Na questão C, tá pedindo aí pra vocês com lápis de escrever, fazer uma rachura na unidade federativa onde vocês moram. Então, é o que eu expliquei a vocês, né, aqueles quadriculadinhos, tipo um joguinho da velha, assim, bem arriscado. Então, vocês vão lá e descaram o estado do Espírito Santo, tá? E nessa unidade, há alguma cidade planejada? Se a resposta for positiva, registra o nome dela. Tem várias cidades planejadas. Vou dar um exemplo pra vocês, que vocês podem colocar aí, né, quem não colocou. É a cidade de Linhares, ela foi uma cidade planejada e ela pertence ao nosso estado do Espírito Santo, tá bom? Bom, com base nas respostas às questões A e C, complete a legenda do mapa. Então, ó, com base no que vocês responderam aqui na C e na A, vocês vão completar essa legenda aqui, ó. Capitais planejadas, né, de acordo com as unidades federativas aí que vocês pintaram. E unidade federativa onde eu moro, que é onde você fez essa rachura aí, tá bom? Aí vocês vão fazer aquele risquinho dentro da legenda. É, vamos continuar aí, então. Seis, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira aí. Todas as cidades que compõem os 5.570 municípios brasileiros surgiram da aglomeração de pequenos povoados? Falso, né, galera? Existiram cidades que foram surgindo desses pequenos povoados, mas também existiram cidades que foram planejadas, tá bom? Então, então, existiam cidades planejadas e cidades que foram surgindo de forma espontânea. Então, não foram só desses municípios, né, essas cidades, eles não surgiram apenas de aglomeração de pequenos povoados. Também aconteceram, ocasiões nas cidades sendo planejadas. O segundo quadradinho aí. Os primeiros povoados surgiram no litoral brasileiro. Com o passar do tempo histórico, esses povoados se transformaram em vilas e as vilas em cidades. Ok, né? Verdadeira é essa. A cidade de São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo, foi a primeira vila do Brasil. Também está correta. As cidades planejadas são construídas com base em projetos que visam a melhoria da organização do espaço. Também está a verdadeira, né? E a última, Brasília, no Distrito Federal, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Está errada, né? A primeira cidade planejada do Brasil foi a cidade de Salvador, localizada lá na Unidade Federativa da Bahia, tá bom? Então, ó, na sete aí, vocês vão reescrever as afirmativas falsas com as informações que as tornam verdadeiras. Então, ó, vocês vão completar aí no primeiro quadradinho, né? Algumas cidades que compõem os 5.570 municípios brasileiros surgiram de forma natural ou espontânea e outras foram planejadas, como eu expliquei. E no último quadradinho, não foi Brasília, né? Vocês vão colocar aqui Salvador, na Bahia, foi a primeira cidade planejada do Brasil, tá? Agora, vocês vão relacionar aí na questão 8, relacionar os termos aos conceitos correspondentes. Então, ó, A, cidades religiosas, B, cidades turísticas, C, cidades portuárias, D, cidades históricas, E, cidades político-administrativas e F, cidades industriais. Então, de acordo com a explicação, né, vocês vão marcar a letrinha correta no conceito correto. Primeira frase aí, né? Cidades que apresentam algum atrativo turístico de lazer, seja por seus recursos naturais, seja pelas possibilidades oferecidas para o seu espaço geográfico. Então, ó, então, ó, só nessa parte aí de atrativo turístico, a gente já consegue identificar qual é, né? É as cidades turísticas, são as cidades turísticas. Então, vocês vão colocar aí a letrinha B. Segundo quadradinho aí, cidades ligadas economicamente às atividades industriais. Então, aí, o próprio conceito já está falando, então vocês vão colocar a letrinha F, que está falando das cidades industriais. Tem várias construções antigas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. Então, são as cidades históricas. Então, vocês vão colocar a letrinha D. Inclusive, né, a cidade, o que é uma cidade histórica. Abriga de cachorro lá fora, ó. É, agora, na outra página, na página 68. São cidades que se desenvolvem em torno de portos marítimos e suas atividades estão vinculadas à importação e exportação de produtos. Então, ó, o próprio nome também já fala, né? Então, vocês vão colocar a letrinha C, que são as cidades portuárias. No penúltimo quadradinho, cidades que se destacam por atrair fiéis de diferentes religiões. Então, ó, também, o conceito, gente, ele liga muito ao nome das cidades, né? A função dessa cidade. Então, ó, aí, nesse penúltimo quadradinho que a cidade se destaca por atrair fiéis, vocês vão colocar a letrinha A, porque está falando das cidades religiosas. E no último quadradinho, nessas cidades localizam-se importantes sedes administrativas de governos. Então, vocês vão colocar a letrinha E, que está falando aí das cidades político-administrativas. Então, essa daí é bem facinha, né? Toda a gente lê o conceito, a gente já consegue pegar aí a função dessas cidades. Nove, desembaralhe as letras para descobrir a principal função dessas cidades. Isso também está bem fácil, né? Isso está apresentado ao lado uma imagem de Juazeiro do Norte, né? No Ceará. Essa foto foi tirada em 2015. Então, a função, né, dessa cidade aí é a função religiosa, tá bom? Aí, na segunda imagem, temos Santos, São Paulo, tá? É uma cidade portuária. Então, a função dessa cidade é uma cidade portuária. E, na última aí, temos Ouro Preto em Minas Gerais, tá bom? Essa foto foi tirada em 2015. Ouro Preto tem a função de ser uma cidade histórica, tá bom, pessoal? Então, ela guarda aí bastante valores históricos, monumentos históricos, tá bom? Gente, mas que briga de cachorro é essa? Estão se matando ali. Então, agora, a gente vai fazer a correção da atividade da folhinha do caderno sobre as cidades, tá? Bom, então, agora, vamos fazer a correção da folhinha de atividade que eu enviei para vocês fazerem no caderno, tá? Questão 1 aí. O tema das cidades já foi estudado por você, né? Sobre ele, assinale a afirmativa correta. Bom, o município é formado somente pela área rural? Errado, né? Os municípios são formados pela área rural e pela área urbana. Existem municípios que são formados somente pela área urbana, mas somente pela área rural? Não, então está errado. B. Cidade e município são a mesma coisa? Não, né, galera? A cidade está dentro do município. O município é composto também pela área rural e pela área urbana. Então, a cidade, ela fica na parte urbana do município, tá bom? É importante vocês saberem esse conceito. C. Outro nome para a zona rural é campo? Sim, está correta. Outro nome que a gente fala para a zona rural é campo. E quando a gente fala da zona urbana, nós falamos da cidade. Então, vocês vão ir a marcar um xzinho aí na C, que é a questão que está correta, tá bom? Vamos lá. 2. Complete a frase utilizando as palavras do quadro. Então, vamos lá. Todo município tem uma história. Muitos municípios do Brasil surgiram de forma espontânea. Começaram com pequenos povoados que foram crescendo e se transformando em vilas até se tornarem cidades. Então, isso daí também está bem fácil. Então, primeiro de forma espontânea. Primeira palavra que vocês vão colocar espontânea. Começaram com pequenos povoados que foram crescendo e se transformando em vilas até se tornarem cidades. Tá bom? 3. Você sabe a diferença entre cidades de formação espontânea e planejada? Explique cada uma delas. Então, cidades espontâneas. Cidades espontâneas, gente, são aquelas cidades que surgiram a partir de aglomeração de pequenos povoados, que aqueles povoados foram crescendo e se transformando em cidades, tá? Em vilas até se tornarem cidades. Então, foi esse processo aí, né? Elas foram surgindo de forma natural e espontânea. A cidade planejada, ela foi construída através de um projeto, né? Teve um projeto para essa cidade ser construída. Então, foi algo que foi planejado, como o próprio nome já diz, né? Precisou de um projeto para ela ser construída, de um plano ali para ela ser formada. 4. Leia o texto com atenção e depois assinale a afirmativa correta. Então, vamos ler o texto. De povoada metrópole, o traço fundamental que definiu o perfil de Curitiba foi a chegada de imigrantes das mais variadas procedências. Europeus, asiáticos e africanos contribuíram para a formação da estrutura populacional, econômica, social e cultural da cidade. Da mesma forma, paulistas, gaúchos, mineiros, nordestinos, enfim, brasileiros de todas as localidades, também aqui se encontram, construindo a imagem de Curitiba. Então, aí, de acordo com o texto, podemos dizer que Curitiba surgiu de forma planejada, pois foi pensando em cada detalhe com avenidas, largas e grandes quadras, além da região para comércio e indústrias. Não, né? Surgiu de forma espontânea, pois a aglomeração de pessoas passou de povoado à metrópole. Ok, está correta essa daí. De acordo com o texto que nós lemos, a cidade, Curitiba, ela foi surgindo de forma espontânea, através das aglomerações de pessoas, desses povos que vinham para a cidade e passou de povoado à metrópole. C, já surgiu como uma grande cidade. Não, né? Ela foi crescendo de forma espontânea. 5. A cidade de São Paulo é a maior do Brasil. Um dos locais mais movimentados da cidade é o mercado municipal. Em média, 15 mil pessoas circulam por esse lugar todos os dias. Sobre essa cidade, assinaram a afirmativa correta. A, São Paulo é considerada uma cidade comercial, pois se desenvolve transações comerciais e de prestações de serviço, como os financeiros, livros médicos, entre outros. B, a cidade de São Paulo é considerada administrativa, pois é onde concentra a sede do governo brasileiro. Não, né? A sede do nosso governo fica lá em Brasília, tá bom? C, São Paulo é uma cidade portuária, onde o porto concentra, além de grande atividade comercial, a atividade de exportação e importação, por meio de navios que vêm e vão para diferentes partes do mundo. Errada, né, pessoal? A questão correta é a questão A, de acordo com o enunciado da questão 5 que nós vemos. São Paulo é considerada uma cidade comercial, pois ela desenvolve essas transações, né, essa prestação de serviço financeiro, serviços médicos, entre outros. Então, aí, ficou a 5. Vocês irão marcar a questão A, né, a alternativa A. E na questão 4, aí, vocês irão marcar a alternativa B, tá bom? Então, ó, façam a correção aí com bastante calma, tá? Então, essa foi a nossa aula de correção de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que ainda tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Leiam lá na descrição da atividade, do portal Positivo ON. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Beijão para vocês. Tia Liga está com muita saudade. Isso tudo vai passar logo e a gente vai voltar para a nossa escola, tá? Ó, abraço bem apertadinho e tchau, tchau! Tchau! Tchau!